Olá, meus amores! Nossa aula de português hoje, nós vamos falar sobre um conteúdo novo, novo mais ou menos, porque nós já usamos essa pontuação. Só que a tia vai fazer uma explicação melhor dela. Nós vamos falar sobre a senhora vírgula, né? Então, deixa eu dar um conceito do que é vírgula. Vírgula é um sinal de pontuação que marca as pausas da voz da leitura. Então, a vírgula, nós vamos usar ela com esse sinalzinho aqui, ó. Sempre, ó, é uma voltinha que a gente dá na palavrinha. Esse daqui é a vírgula, tá? Tem gente que faz vírgula assim, um pauzinho. Não é um pauzinho, não. Ela é uma voltinha assim, ó. Tá? Que a gente dá na palavrinha embaixo da palavrinha. E eu resolvi fazer alguns exemplos aqui no live, para vocês entenderem quando é que a gente usa vírgula. Por exemplo, quando a gente vai comprar elementos em um lugar. Eu vou comprar aqui maçã, laranja, periúva. Se a tia Mônica usar, ler essa frase aqui sem usar vírgula, como que eu vou ler? Comprei maçã, laranja, periúva. Aí a gente não consegue nem respirar. Então, nós precisamos da vírgula para separar os elementos. Então, o que você comprou? Eu comprei maçã, eu comprei laranja e pera. Quando tem a letrinha E, não tem necessidade de usar mais a vírgula. Então, eu usei aqui a vírgula para separar maçã, da laranja e da pera. E o último? Agora, eu vou dar outro exemplo. Quando uma criança vai fazer maçã. Por exemplo, aqui, a Camila. Ela fez várias coisas depois que ela levantou. Olha só. Primeiro, a Camila levantou. Depois, ela lavou o rosto e comeu e saiu. Então, se a gente for ler rápido, a Camila levantou, lavou o rosto, comeu e saiu. Fica muito rápido e a gente não consegue nem respirar. Então, nós vamos separar com a vírgula. Então, o que a Camila fez primeiro? Camila levantou, vírgula, lavou o rosto, vírgula, comeu e saiu. E ponto final. Então, eu preciso de colocar a vírgula aqui? Não, porque já tem a letrinha E. Beleza? Outro exemplo que a gente usa muito. Quando a gente vai fazer o nosso cabeçalho lá. A Tia Mônica sempre coloca. Plana, altina. Vírgula, dezenove de outubro. Então, o que eu coloquei aqui? A cidade e separei da data. Tá bom? Então, essas são as formas da gente utilizar a vírgula. Aí, vocês vão pegar para a Tia Mônica o livrinho de português de vocês. A Tia vai pegar aqui somente. Eu não vou pegar o livro em português, mas eu vou pegar a minha cópia, tá? No livrinho de vocês aí, na página 102, tem a explicaçãozinha aí. Emprego da vírgula. A vírgula é o sinal de pontuação que marca as pausas da voz da leitura. Veja algumas situações do uso recorrente à vírgula. Enumerar e separar ideias. Exemplo. Lode, meu cachorro, latiu, abanou o rabo e pulou. Então, Lode é o cachorro. Iode, aliás. A Tia Mônica leu Lode é Iode. Iode é o cachorro. Vou explicar. Iode, meu cachorro. Vírgula. O que ele fez? Latiu, vírgula, abanou o rabo e pulou. Precisa da vírgula depois do rabo? Não, porque eu tenho a letrinha E. Agora nós vamos falar do Danilo e vamos ver onde é que foi usada a vírgula. Danilo levantou-se bem cedo, lavou o rosto, escovou os dentes, tomou banho, trocou de roupa, tomou café e foi à escola. Então, ele fez várias coisas e eu fui separando com a vírgula. Outro jeito é separar o nome do lugar das datas, igual a Tia Mônica fez ali. Exemplo. Recife, vírgula, 3 de julho de 2012. Olinda, vírgula, 9 de agosto de 2000. Então, para ver se vocês entenderam mesmo, vocês vão pegar aí a página 103. E vocês vão fazer para a Tia Mônica ir pontuando a vírgula, tá? Na página 103, vocês vão fazer a questão 1, 2 e 3. Lá tem, leia as frases com atenção e coloque vírgula no lugar certo. Então, Belém, 11 de abril de 1999. Letra B, Ceará, 4 de julho de 1971. Letra C, São Paulo, 23 de janeiro de 2000. Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2011. Recife, 13 de julho de 2012. Então, você vai usar a vírgula aí na questão de número 1. Na 2, você vai organizar as frases colocando as vírgulas para separar as ações dos personagens. Que foi o que a Tia Mônica fez aqui o exemplo da Camila. Gabriel gosta de pular, correr e conversar. Berta guardou blusa, lavou saia e guardou a sandália nas caixas. Tia Mônica está lendo sem a ver. Vocês vão colocar aí. Eu gosto de andar de bicicleta, correr, brincar e ir de bola e nadar. Viu como é que é ruim? Lessem a vírgula e vocês vão pontuar. Visitei o zoológico e vi girafa comendo leões, jimbo e jacarés nadando. Então, você vai separar aí para organizar essa frase. A Aninha estava agitada, pulava muito, falava alto, corria e não queria parar. E aí, depois, na número 3, você vai marcar a única alternativa. Em qual alternativa a vírgula não separa ideias? Então, olha aqui. Juliana foi ao mercado para comprar leite, açúcar, ovos e alguns temperos. Dá a ideia de separar ideias? Vamos ver. Durante o feriado, eu pretendo descansar, ler bom livro e ver alguns filmes. Então, dá a ideia. Estava indo passear com o cachorro, mas começou a chover. Então, a única alternativa que não dá ideias. Aí, você vai marcar para a Tia Mônica. É só essas três questões. Então, façam aí. Já, já eu volto fazendo a correção. Beijo! Então, vamos lá para a nossa correção da página 103. Leia as frases com atenção e coloque vírgula no lugar certo. Então, aqui nós vamos separar a cidade da data. Então, Belém, vírgula, 11 de abril de 1999. Letra B. Letra B. Ceará, vírgula, 4 de junho de 1971. Letra C. São Paulo, vírgula, 23 de janeiro de 2000. Letra D. Rio de Janeiro, vírgula, 17 de agosto de 2011. Letra E. Recife, 13 de julho de 2012. Número 2. Organize as frases colocando a vírgula para separar as ações das personagens. Gabriel gosta de pular, vírgula, correr e conversar. Letra B. Berta guardou a blusa, vírgula, lavou a saia e guardou a sandália na caixa. Letra C. Aninha estava agitada, vírgula. Pulava muito, vírgula. Falava alto, vírgula. Corria e não queria parar. Número 3. Em quais das alternativas a vírgula não separa as ideias? Então, olha aqui. Juliano foi ao mercado para comprar leite, açúcar, ovos e alguns temperos. Eu marquei porque aqui dá a ideia de separar elementos e não ideias. Agora, aqui dá a ideia. Durante o feriado, eu pretendo descansar, ler um bom livro e ver alguns filmes. Então, são coisas que você vai fazer. Então, dá ideias. Estava indo passear com o cachorro, vírgula, mas começou a chover. Então, aqui também dá a ideia. Você foi passear e não separou elementos. Então, é a primeira que você vai marcar. Então, essas foram as questões da página 103. Agora, a tia vai passar um deverzinho de casa, tá bom? Então, fiquem atentos aí que eu volto já já. Beijo! Então, meus amores, vou passar para vocês agora o deverzinho de casa, tá bom? A tia vai fazer a correção quando nós voltávamos. O emprego da vírgula, vocês vão pegar lá a pochila complementar. A tia nunca já colocou aí no início. A página 2. Então, aqui sobre a vírgula que nós acabamos de ver. Tá com a polícia passando. Passou, agora nós vamos ouvir. Vírgula. Use a vírgula corretamente nas datas. Aí tem aqui, Belo Horizonte, 17 de março de 2013. Belém, 9 de novembro de 1960. Salvador, 28 de junho de 1956. Eita! Muito bom, velho, passando. Com relação aos endereços e na sequência, no salão comprei bananas, maçãs, uva e no zoológico vimos tigres. E aí você vai colocar a vírgula corretamente. Aí agora você vai classificar. Letra A, endereço, data e separar palavras em enumeração. Então, a festa será na Rua das Rosas, vírgula 25. Eu estou falando de quê? De endereço, de data ou separando palavras em enumerando? Guilherme, Carlos, Fábio, Ricardo e Mauro foram campeões no campeonato de futebol. Estou falando de quê? De endereço, de data, de separar palavras? Você vai dizer. Avenida Brasil, 150. Estou falando de endereço, data ou separando palavras em enumeração? Fui ao supermercado e comprei leite, pão, queijo e presunto para o lanche. Está falando de endereço, data, separar palavras ou enumeração? Recife, 24 de fevereiro de 2016. Aí você vai colocar lá. Letra A, letra B ou letra C, tá? Na última questão, pinte no diagrama oito palavras com H no início, CH, LH ou NH. Então, já pegamos aqui o gancho para a gente falar das palavrinhas com H. Então, você vai pintar oito palavrinhas aí, tá? Uma ativante já vai dar a dica. Cheiro, cheiro começa com CH, então você vai procurar e pintar, tá bom? Então, essas são as atividades da página 2. Eu só vou fazer a correção dela na próxima aula de português, beleza? Então, um beijo no coração. Então, um beijo no coração.